E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, Luto falece uma querida atriz que fez novelas como Anjo Mal e Rainha da Sucata da Globo. Olha só, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou Washington Lisboa e a partir de agora vou mostrar pra vocês aqui quem é essa atriz que infelizmente nos deixou hoje. Vejam só, o Brasil perdeu mais uma de suas grandes artistas. Dessa vez trata-se da querida atriz que trabalhou por vários anos na televisão fazendo papéis de sucesso os quais são lembrados até hoje. Olha só, ela que tinha 89 anos de idade e estava tratando de um câncer no pulmão por conta de complicações da doença. A artista precisou ser internada em um hospital particular do Rio de Janeiro, onde ficou recebendo cuidados por 10 dias. O responsável por trazer a notícia da morte dela foi o seu neto, Thomas Azulay, que através de suas redes sociais ele lamentou a partida de sua avó, afirmando ser um momento muito triste para sua família. Pois é, a mensagem dele dizia assim, É com tristeza e paz que a família comunica o falecimento da nossa mãe, avó, bisavó e estrela. Pois é, ela deixa saudade e é a certeza de que a vida é bela. Disse o rapaz que recebeu o apoio dos fãs da famosa. Olha só pessoal, ela que nasceu no Rio de Janeiro em 1932 e trabalhou por vários anos no meio artístico. Ela foi apresentadora e atriz da televisão e do cinema. A primeira aparição da famosa foi em 1949, quando ela atuou no filme Iracema, ainda na época, adolescente. Depois disso, os seus outros trabalhos no cinema incluem Copacabana, Vendo o Alugo e Pintando o Sete. Bom, a atriz que estamos falando aqui é ela, a Ica Soares, pois é, que trabalhou por vários anos na TV Globo, fazendo papéis de sucesso, com os quais são lembrados até hoje. Deixe aí nos comentários se você conhecia essa atriz, se ela está deixando saudade aí na sua nostalgia. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo, galerinha. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.